Depois de tanto caminhar Vem ser barreiras Que nunca nos falte a fé E a vontade de cantar Sair pra ver o mar O brilho das estrelas Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele Arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir E se o sonho longe for Trabalhe com amor Pra encontrar maneiras Que nunca falte eu e você Amigos pra fazer Sorrir na brincadeira Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele Arrepiando a pele Um sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um novo dia E se o sonho longe for Trabalhe com amor Trazendo um novo dia Um dia novo dia Que o meu amor se revele E se o sonho longe for Amigos pra sorrir Pra sorrir Pra sorrir Tris E se o sonho não pega E se o sonho 이게 Um dia novo dia E se o sonho longe for Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir